Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas acerca da espiritualidade ou do desenvolvimento da consciência através da existência, seja ela no físico, seja ela no extrafísico. Hoje eu vou responder duas perguntas, uma delas eu até respondi para a Kathleen nos próprios comentários, mas eu quero trazer aqui para vocês para aprofundar numa coisa que ela comentou em cima de uma fala minha, quando eu disse que, para mim, a realidade aqui não é uma realidade maior do que a realidade lá fora, ou melhor, eu passei a chamar de ilusões, aqui é uma ilusão maior do que a ilusão do lado de fora. E ela questionou por que, sendo que para ela, eu não achei a pergunta de novo aqui, porque para mim desaparece, tá? Quando eu respondo, fica no meio dos vídeos. Eu tenho acesso a um espaço onde eu vejo os comentários, as perguntas que eu não respondi. Eu consigo entrar nessa sessão. Depois que eu respondo, sai dali e aí fica nos vídeos. Eu teria que olhar todos. Olhei o vídeo no qual eu comentei e não estava lá, mas ela assistiu alguns e deve ter comentado em outro vídeo. Então, eu não achei aqui exatamente o comentário dela, mas era algo como ser um pouco mais nublado as experiências lá fora, ou até, na verdade, não sei se era exatamente isso que eu acabei de falar, acho que tinha a ver com o fato de ser mais maleável, mais transitório, não se fixar tanto como aqui. Aqui é uma realidade continuada, onde os detalhes permanecem por mais tempo, e lá você vivencia uma cena aqui, outra ali, são cenas mais soltas e, no geral, com uma lucidez mais baixa. Bom, independentemente disso, a minha resposta para ela foi de que, quando você está fora do corpo, não existe a máscara, não existe a interpretação que existe aqui. Aqui é um grande palco, como uma grande peça de teatro. Nós temos nossos filtros morais impostos pela sociedade, pela educação que a gente teve, não estou criticando, tá? Acho que é importante, se realmente cada um fizesse o que quisesse, acho que seria bem ruim, porque não há maturidade ainda. Então, é aquilo. É ruim por uns aspectos, quando você está ali tolhendo, ou melhor, inibindo pessoas que poderiam acrescentar tanto ao mundo como algo de novidade, mudar os paradigmas de forma positiva. Mas, por outro lado, conter muita gente pode ser, até certo ponto, mais importante. Tem, eu acho que tem um filme que eu nunca assisti, não sei se, não vou saber o nome, porque eu só vi o trailer uma vez no cinema, mas tem vários. Acho que tem uma noite por dia onde as pessoas podem fazer o que querem. Não existe um filme assim? E é só crime, é uma coisa muito louca. E eu não duvido que mais da metade da humanidade, se não tivesse algum senso comum, faria, não faria o que essas pessoas fazem de terrível. Tanto que algumas pessoas extrapolam aqui e ali e acabam fazendo. Então, lá não tem esse filtro moral. Lá não tem como esconder o que você sente, o que você quer, por exemplo. Lá é uma verdade escancarada. Então, para mim, é muito mais a gente de verdade, muito mais exposto até, você não consegue esconder nem se você quiser esconder nada de ninguém. Não adianta interpretar lá. E é talvez por isso lá é mais maleável e apagável. Eu fiz uma metáfora de ser como um quadro que você desenha, apaga, desenha de novo, vem outro, altera, o desenho fica, outra pessoa modifica, usa. É muito mais transitório, realmente, em camadas mais próximas daqui, principalmente. As camadas mais elevadas são camadas nas quais a gente passa muito mais tempo, aliás. Eu não comentei isso com ela. Mas aqui a gente vive 80 anos, lá a gente pode ficar 800. Tá, no geral não fica. Já falei, é uma variação grande. A pessoa pode ficar lá 8 dias e voltar a reencarnar. Outra pessoa pode ficar 800 anos ou 8 mil anos, vai saber. 80 anos, 50, não tem um padrão. Depende do desenvolvimento da pessoa, depende da proposta, depende de como ela saiu daqui, do que aconteceu, depende de uma série de fatores. Mas, no geral, ficamos mais tempo lá do que ficamos aqui. Então, também já é uma realidade maior do que a nossa aqui ou uma ilusão menor. Entendem? Fora isso, lá é tudo mais intenso. Tudo. Não tem uma camada de amortecimento que tem aqui no físico. Acho que a maioria de vocês, não sei, já teve uma experiência na qual você se sentiu mais lá. Já tiveram alguma experiência, por exemplo, erótica, na qual você chegaria ao clímax muito mais rápido lá do que aqui? Bastava um toque, uma carícia e já seria possível se não houvesse um grande empenho de força de vontade de falar No caso dos homens, porque as mulheres, até onde eu sei, não conseguem ter um clímax enquanto o corpo está dormindo. Provavelmente porque o cérebro inteiro da mulher durante um orgasmo é ativado. O cérebro por completo. Isso os eletroencefalogramas já mostraram. Estava até conversando com uma amiga sobre isso hoje. E nos homens, não. É só umas partezinhas do cérebro ali. É, na mulher é tudo muito mais intenso. Mas isso já aconteceu comigo, de ser muito, a carga é muito maior. Então tudo lá é muito mais intenso sim, por isso não apenas eu como outros aconselham que ninguém tire a própria vida por estar sofrendo. Porque se está sofrendo aqui, no corpo, tenha certeza de que lá vai ser muito maior. Porque é tudo maior lá. Tudo. De felicidade a infelicidades. É tudo mais intenso. E para mim, isso torna a coisa muito mais real ou menos ilusão. Apesar de ser também ilusão. Porque para mim, qualquer plano de visualização, manifestação, físico ou espirituais, eles são abaixo de uma linha mental. Já expliquei aqui, já falei algumas vezes sobre isso. Então essa é a primeira resposta que eu gostaria de dar para a Kathleen. Quer dizer, eu já dei para a Kathleen e gostaria de compartilhar, porque aqui tem uma visão muito maior. Acaba sendo mais abrangente para quem não vai ler os comentários. A outra pergunta é do Ricardo, que me mandou um e-mail muito preocupado com muitas questões. Dentre elas, ele questiona sobre a realidade virtual. Na verdade, ele fala um pouco sobre metaverso, mas eu quero falar aqui um pouco, porque se eu for falar sobre os dois, vai ficar muito gigante. Eu vou focar em a questão da inteligência artificial, que também é muito interessante, porque é uma coisa que ganhou grande força agora em 2023, embora já existisse. Muitas pessoas já usavam há um tempo e agora escancarou e tomou proporções significativas e que vai mudar o paradigma da humanidade. E tudo que muda a humanidade, a forma como vivemos, tem uma relação muito intrínseca com o desenvolvimento pessoal de todo mundo, como um todo e individual. A internet nos mudou. Olha o que estamos fazendo aqui agora. Por exemplo, essa comunicação, essa janela que não existia antes e agora tudo é diferente. a inteligência artificial vai impactar a forma como vemos muitas questões. Para mim, é uma questão que merece atenção, mas algumas coisas me incomodam, mas o que me incomoda, eu vou dizer aqui, talvez tenha relevância, o que não me incomoda é quando é usada e há o componente humano no que é principal. na espinha dorsal da coisa. Ou seja, não é algo que vai fazer a coisa sozinha. Se você coloca ali, ah, eu quero isso e está pronto, você escancara aquilo lá. A não ser que não seja o mais importante isso. Eu, por exemplo, tenho algumas imagens do livro, dos dois últimos livros que eu escrevi e nem publiquei porque eu fiz esse reboot ou estou fazendo um reboot, e eles vão passar por esse reboot também porque é muito fácil mudar umas coisinhas ali para colocá-los dentro do novo universo que eu estou criando. mas eu usei, eu nem sabia que era uma inteligência artificial, uma ferramenta para desenhar rosto porque demoraria muito para desenhar rosto do nada, do zero. Então, eu pegava lá, colocava as características que eu queria e aparecia, eu colocava para mais, você clicava lá, eu quero mais moreno, eu quero mais cabelo, menos cabelo, mais velho, mais novo, era interessantíssimo. Mas, não era o produto final, eu pegava aquilo ali, tanto que eu posso colocar umas imagens aqui para vocês verem, e eu trabalhava por horas, no mínimo, três horas em cada imagem dessa. Eu redesenhei, peguei muita coisa, peguei uma referência em outro lugar, peguei um pedaço, escolagem, alterei, tamanho, cor, proporção, mesclagem na imagem, desenhava por cima, porque eu desenho, mas se eu fosse desenhar um desenho como a Q, como esse, eu demoraria um mês, sei lá. E com a ferramenta, fiz em três horas, mas porque as ilustrações, para mim, não são o principal da história que eu quero passar, do que eu quero contar, para mim, isso é mais importante, então, eu jamais usaria um chat GPT, GTP, eu nunca decoro, já é isso aí, esse chat que você coloca lá, ele monta coisa para vocês. Para escrever, jamais, porque é o que me dá mais prazer, compor história. Então, o que me incomoda é a preguiça, é o não fazer, é o matar a criatividade, de não estimular as pessoas. Agora, se libera elas para focar em algo que é mais importante, que ainda traz alguma coisa, facilita o processo em alguns aspectos, se eu tivesse alguém para fazer as estruturas das esculturas que eu faço, o esqueleto do dragão, cortar os arames, entortar os arames, por quê? Porque eu já fiz isso também mais de três mil vezes, já não há um fascínio meu, já esgotou ali, que eu consigo fazer. Se alguém fizesse para mim, eu pegaria e ganharia muito mais tempo fazendo a modelagem, que é mais difícil. E a pintura, também não faria questão de pintar, se alguém pintasse, porque, no fim das contas, já pintei demais, e é um processo que também já não me dá prazer. Na verdade, nem fazer a escultura me dá tanto prazer mais quanto antes, porque, e aquilo, já vivenciei muito isso, esgotei. Ah, não, eu poderia aperfeiçoar para o infinito e além? Poderia. Estão aí os artistas renascentistas para provar que dá pra fazer muito melhor, mas eu não preciso, entendem? Eu tenho muitas outras artes às quais eu quero me dedicar e que eu sinto que eu estou evoluindo como pessoa ao construí-las. as esculturas não são mais tão desafiadoras para mim, e eu acho que tem essa questão do ser desafiador, mas a inteligência artificial é um instrumento e como tal, só vai ser ruim se for usada de forma ruim, se for onerar, ou melhor, prejudicar outras pessoas que se dedicam a isso. Agora, eu acho que dá pra ver e dá pra valorizar pessoas que ainda fazem o que a máquina faz. No meu caso, uma máquina pode escrever um livro, mas as pessoas que sabem que aquilo foi fácil de ser feito, talvez não tenham, não deem o mesmo valor como saber que eu compus aquilo ali, eu, humano, fiz aquilo. A arte mesmo existe, a máquina pode imprimir esculturas, algumas pessoas inclusive fazem modelagem 3D e depois fazem impressão 3D, faz uma modelagem que dá trabalho e podem imprimir infinitas cópias daquilo ali, e aí teríamos que entrar em muitas questões sobre o valor, agregado ao trabalho, à dedicação de alguém. Mas para vocês verem como muda o paradigma da humanidade como um todo e isso muda as pessoas, essa questão de valores. Há um tempo atrás, anos atrás, eu li, não tenho certeza agora de que ano foi e o que aconteceu, mas se eu não me engano, a Scarlett Johansson, a Viúva Negra lá da Marvel, processou o escritor porque ao descrever a personagem dele, ele descreveu ali, falou, e para facilitar o processo de visualização das pessoas que estavam lendo, ele citou que ela parecia a Scarlett Johansson. E ela processou o escritor e com a Scarlett Johansson, não se brinca, ela também vetou inteligências artificiais de usar a imagem dela como referência para muita coisa porque é a ferramenta de trabalho dela também, a interpretação não é tudo, a imagem vai junto. Mas, isso nos traz algumas questões que em algum momento vão ter que ser tocadas, tanto que já foi a greve de roteiristas de Hollywood, de atores, teve muito a ver com a inteligência artificial que eu acompanhei porque eu tenho interesse nessa coisa de cinema. e muita preocupação dos atores era que eles fossem escaneados e a imagem deles fossem usadas e você pode ver isso na internet para todo lado. Tem uma animação o Congresso do Futuro, se não me engano, que falavam sobre isso há muito tempo atrás e aí tem essa questão dos valores de realidades que existem nesse nível de putz, com isso aí Scarlett Johansson perde milhões, ela tem milhões, ela ganha milhões, ela processa quem ela pode, Deus e o mundo. Processou até a Disney quando lançou o filme dela no streaming, A Viúva Negra, o filme, e não no cinema porque ela tinha um acordo de ganhar porcentagem de bilheteria e aí lançaram no streaming e ela falou cadê minha bilheteria? Processou a própria Disney e ganhou muito e é muito dinheiro, é rio de dinheiro. E aí aquela questão do parâmetro, que hora a gente vai chegar e falar assim, poxa, propriedade, isso é meu, isso sou eu, isso me diz respeito, não há um nivelamento de poxa, pode usar aí, mas me cita, sabe, faça referência a mim e isso vai levar pessoas até mim ou eu tenho fãs ou não sei o que, não, é uma propriedade. Isso tem a ver com a humanidade porque é uma questão muito de do egoísmo, de isso é meu, sou eu e os outros, não somos nós, entendem o que eu quero dizer com isso afetar a humanidade inteira? Uma vez eu fiz um concurso literário que eu dei duas esculturas bem grandes de dragão, bem grandes, para os ganhadores, que era para escreverem um conto curto, dez páginas no máximo, doze, dentro do meu universo literário que o meu personagem tinha que aparecer e foi interessantíssimo ver outras pessoas escrevendo o meu personagem, o ponto de vista deles, eles tinham que interagir de forma interessante, mas que não afetasse a cronologia da minha história, que fosse só uma passagem, entendem? E foi muito lindo, na minha opinião, foi muito legal e vocês pegam, por exemplo, coisas que caem em domínio público, poxa, eu sou escritor, eu queria ganhar dinheiro com a escrita, eu queria poder viver a minha vida, ter acesso, pagar um pouquinho de coisa que eu quero fazer com a escrita e defendo que há, sim, essa questão de, poxa, seria legal ser pago por isso, mas a questão do direito autoral, a gente tem tantos trabalhos, tantas obras boas aí que caíram em domínio público, como, por exemplo, de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, tem uma série fantástica, vou colocar até a capa aqui para vocês, que eu assisti, são duas ou três temporadas, que é maravilhoso, na minha opinião, muito bem feita, figurinos, poxa, adorava, assisti duas vezes até, na época, tenho no meu computador, salvo, porque nem sei onde acho, na época eu baixei, então, as pessoas criarem em cima de ideias que foram colocadas por outro, aquilo é tornar a coisa um tanto mais colaborativa, conseguem sentir o que eu quero dizer, talvez eu precisaria de um vídeo muito maior, eu só disse para falar, eu comecei falando outra coisa, e vi que esse assunto aqui é bem profundo, mas, vamos colocar da seguinte forma, eu sou um mestre do xadrez, de verdade, desde que não seja eu jogando, a perspectiva muda tudo, se eu estou vendo o jogo lá do Magnus Carlsen, eu sei o que ele é, eu consigo pensar quase como ele, eu faria isso aí, e ele vai lá e faz mesmo, aquele menino, e gastam muito mais tempo que eu, mas quando eu estou jogando, a perspectiva da responsabilidade, da ação que vai causar em mim, sei lá o que acontece, eu não faço as melhores jogadas, eu sou bem medíocre no xadrez, quando eu estou jogando, quando eu estou de fora, à distância, um mestre, e isso acontece com, por exemplo, o cinema, eu fui ver um filme, eu precisava, falei, eu não preciso parar, preciso distrair, eu fui ao cinema, sozinho, aqui perto tem um shopping, então eu fui lá, a pé mesmo, nem pago passagem, numa terça-feira, nove reais, meia entrada, com o cartão de banco, que eu tenho, de poupança, deptip, e, assistir, jogos vorazes, novos jogos vorazes aí, que são vinte anos antes, acontece vinte anos antes dos outros, e eu achei jogos vorazes, desses, desses, livros que eu não li, que viraram filme, o mais interessante, em termos de narrativa, em termos de conteúdo, de ter o que dizer, de haver uma crítica ali, sobre o consumismo, sobre tudo isso, de olhar para a humanidade, é quase um estudo, não é? E esse filme, ele tem três partes, ele começa assim, parte um, são três atos, quase três horas de filme, duas horas e quarenta e cinco, primeira parte, maravilhosa, não mudaria nada, segunda parte, eu não mudaria nada, impressionante, assim, tipo, ótimo, terceira parte, eu mudaria muita coisa, eu reescreveria, dá vontade, de ficar na porta do cinema, falando, você assistiu esse filme? então, deixa eu mudar o terceiro ato aqui, vamos conversar, eu escrevi aqui o terceiro ato, que vai ficar fantástico aqui, que vai ficar muito bom mesmo, porque o terceiro ato, não é legal, tem, poxa, daria para se fazer uma coisa fantástica, o que eu conserto de filme de Hollywood, na minha cabeça, com meus amigos conversando, vocês não fazem ideia, ficaria tudo maravilhoso, mas não me contratam, porque é isso, eu estou vendo de fora, e eu, na verdade, até acho que eu sou melhor escritor, do que jogador de xadrez, escrevendo meus próprios livros, mas sou crítico, da minha escrita também, tanto que eu peguei meus oito livros, e falei, hum, está meio datado isso aqui, vou rebutar, fazer um novo universo, enxutar aqui, um monte de coisa, pegar a essência, reescrever muita coisa, fazer uma outra história, deixar isso aqui guardado, quem leu, leu, quem não leu, não leu, não vai ler mais, provavelmente, porque eu não vou publicar, e vou reescrever, vou refazer, para ficar melhor, porque o tempo muda, tudo muda, agora é diferente, então eu acho que sim, nós estamos caminhando, para algo mais colaborativo, de certa forma, ou na verdade, pode ser um pezinho, de mostrar que, a gente não precisa ter controle, de tudo, ou fazer tudo, que dá para melhorar, ou pegar, isso aqui, e fazer algo, mais legal ainda, com uma coisa, que já foi estruturada, basicamente, ou minimamente, estruturada, e sempre tem aquilo, do componente humano, ser necessário, mesmo que, para direcionar, tem, tem sim, uma, eu, eu viajo tanto, para vocês terem uma ideia, que, brincando, só comigo mesmo, algo que eu nem comentaria, mas vou comentar aqui, com vocês, eu pensei, poxa, imagina daqui a, sei lá quanto tempo, que as máquinas, conseguissem, ancorar consciências, dada a complexidade, da estrutura delas, e, e elas se tornassem seres, sencientes, assim, já viram aquele filme, Homem Bicentenário, com, o, o, Rob Williams, acho que é isso, né, eu vi esse filme, sei lá, por volta do ano 2000, nem lembro quando, mas ele era um robô, que foi, aperfeiçoando, agora uma nova estrutura, agora vamos pegar aqui, vai ficar parecendo mais humano, essa, né, silicone, não sei o que, a textura, e, e foi virando ali, e ele pertencia a uma família, e, tem uma conversa sobre isso, e se lá na frente, bem lá na frente, nós nascêssemos em corpos, artificiais, perfeitos, e isso mudaria completamente, tudo, até a troca de corpos, por exemplo, ou o tempo que a gente ficaria aqui, ou não sofrimento, com doenças, e coisas assim, talvez agora fosse o berço, dessa nova civilização, tem aí, né, reino, mineral, vegetal, animal, humano e, cibernético, sei lá, metálico, ok, pode ser uma extrapolação da ideia aqui, mas, já viram aquele filme também, Transcendence, com Johnny Depp, é muito interessante, sobre essa questão de, ameaça de tecnologia, de inteligência artificial, de domínio das máquinas, Transcendence, vou até assistir de novo, reassistir, em algum momento da minha vida, não sei quando, mas sim, tudo isso nos muda, de forma, a mostrar que, nem tudo precisa ser mais tão difícil de fazer, e aí, talvez nós possamos voltar nossas atenções, para outros aspectos, vai depender de cada um, focar em aspectos, mais importantes, que possam ser desenvolvidos, ou, irrelevantes, ou bestas, ou, sei lá o que, que não vai acrescentar nada, dá para treinar também, um certo desapego, essa questão de, de, talvez, abrir mão de, de propriedade, ou de, poxa, só eu faço isso, agora a máquina também faz, qual é o valor, que eu tenho, mas, e aí, você é, quem faz, ou você é o que você faz? Se você é quem faz, tá, o que você pode fazer, em cima disso? Qual é o próximo passo, que vamos dar? Como isso vai mudar, a humanidade como um todo, dali para frente, e não tem jeito, as inteligências artificiais estão aí, um filtro que as pessoas usam, é inteligência artificial, outro dia, tirei uma foto com uma fã, num evento, fã do trabalho Excalibur, que eu tenho, com o meu grupo de teatro, ela tirou foto comigo, e um outro moço, ela pegou o celular, parou a nossa frente, ficou no nosso, entre nós, no nosso meio, tirou uma foto nossa, eu olhei a foto, que ela bateu, e falei, não, eu falei, falei para o meu amigo, caramba, você percebeu, você ficou bonito demais, na foto, eu fiquei bonito, na foto, a moça ficou, deslumbrante, na foto, e eu estou vendo ela ali, agora, não é, então, ainda tem isso, porque, nem é, a verdade, eu acho que as pessoas, estão abrindo mão, e esse é um, um aspecto que me preocupa, da verdade, e também, essa questão, de, de não ser real, como as pessoas, tendem, para esse lado, de não se preocuparem, com a realidade de nada, de tudo, ser realmente, como eu digo, que é uma ilusão, mas as pessoas, estão assim, extrapolando, quando eu digo, que não tem problema, que seria uma ilusão, deixe você, saiba que é uma ilusão, lembre que é uma ilusão, interprete, faça, participe do jogo, é um jogo, ali, de vivência, e tire alguma realidade, dessa ilusão, as pessoas, no grande geral, não estão preocupadas, em extrair verdade de nada, elas querem, cada vez mais, ficarem iludidas, e não se lembrarem, que a verdade, não é bem aquela, se elas existem, de forma virtual, esteticamente, bonitas, é o que importa, o mundo vai vê-las assim, mais gente no mundo, vai vê-las assim, do que vão vê-las, ao vivo, e para ela, basta, mas, e o vazio, disso, porque essas outras pessoas, não estão dando, carinho real, para essa pessoa, like, não é carinho, não é afeto, não é um abraço, de verdade, então, como tudo na vida, para mim, tem que caminhar com honestidade, de falar, ok, você está vendo isso aqui, então, isso aqui, não é bem a verdade, isso aí, sou eu interpretando, e sou eu, com maquiagem, tudo bem, a maquiagem, quando você pega ali, faz uma maquiagem, você também está mudando, a sua aparência, e falando, essa sou eu, com maquiagem, e todo mundo sabe, que essa é a pessoa, com maquiagem, está vendo ali, ao vivo, mas, na rede social, não, ali o filtro, a pessoa não fala, olha, essa sou eu, com filtro, até porque, fica subentendido, eu que não sou, esperto, expert nessas coisas, via as pessoas, na internet, falava, que pessoas bonitas, todo mundo é muito lindo, e agora, eu já começo a questionar, acho que, não sei, mas também, ok, em certos aspectos, porque não é o principal, eu falei, num vídeo anterior, ali, que, a estética, é interessante, às vezes, pode até, me atrair, mas, mesmo que haja, uma atração física, do meu corpo físico, eu ainda sou, mais do que isso, eu tenho, corpo emocional, tenho corpo, mental, intelectual, né, racional, e, às vezes, acho que, não vale a pena, porque, naquele corpo, tem uma pessoa dentro, assim como tem, dentro do meu corpo, desde que haja, essa lembrança, de que tem uma pessoa dentro, também, tem essa questão de, a pessoa só está tentando, atuar, criar uma personagem, né, que apresente, que seja, mais, por assim dizer, agradável, aos olhos, dos outros, talvez, para, para, para a pessoa chegar, a ter interesse em conhecê-la, mais profundamente, então, vocês veem, que talvez, nem isso seja tão ruim, assim, se houver, se for uma ponte para, transpor, geralmente, não é, né, mas, pode ser também, mas, acho que estou divagando, espero que alguma questão, que tenha sido levantada aqui, tenha sido interessante, para vocês, olharem, para o cenário, no qual estamos, e, que está se formando, porque, muita coisa, vai mudar, sim, consideravelmente, e, a gente vai estar, nesse meio, e, como vai ser, depende, de cada um de nós, depende, de como olhamos, de como analisamos, e, vai ficar muito fácil, separar, as pessoas, como, acontece, hoje em dia, já acontece, em outros aspectos, em outros níveis, é só, analisar bem, e, lembrar, que tudo é ferramenta, depende, de como, usamos, muito obrigado, por sua atenção, esse vídeo, ficou bem grande, vou tentar editar, e cortar, nos pedaços, irrelevantes, comente, faça perguntas, eu, vou responder, no mínimo, por comentário, ou trago aqui, para vídeo, para, dividir, com mais pessoas, hasta, e, não, até, não, não, não,